Olá, olha só quem está aqui, eu, Judinger, pois é, estou aqui conversando com vocês, mas na verdade vai ser um vídeo bem rapidinho, tá? Vim aqui só para trazer um detalhe interessante que eu acabei trombando aí na internet e eu acho que vale a pena nós lermos juntos, além de ser muito engraçado, ele cai num ponto de uma reclamação que eu já fiz aqui algumas vezes no meu canal do Telegram também. Esse vídeo vai ficar fechado para membros e eu vou jogar lá no Telegram, não vou colocar no YouTube não, né? Deixa esse povo aí que está com coceirinhas no bumbum, na cadeira aí, um pouco para lá, mas eu não poderia deixar de trazer isso daqui que é justamente o resultado daquilo que eu falei para vocês, tanto no Telecurso Bostil quanto no Telegram já várias e várias vezes, no meu programa com o Prudente Áurea lá, o Gatebusters, ou seja, esse é um assunto já que é exaustivo, eu sei, repetitivo por vezes, mas ele está em queda, olha só, que são os famosos clubes do livro, pois é, toda vez que eu mexo nesse assunto o pessoal fica furioso porque mexe no bolso deles diretamente e ali você levanta a cortina para toda a papagaiada que eles estão fazendo por trás. E eu já expliquei para vocês como funciona o clube do livro, como é montado, o tipo de negócio, a parte do marketing digital, como é feito esse marketing em cima da imagem da pessoa, como ela ganha credibilidade para poder vender esse produto, eu já expliquei tudo, 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 é só ir aqui no Telecurso Bostil, que está lá, está aqui no YouTube ainda, né, vocês vão entender certinho o passo a passo de como funciona isso. É tudo combinado, são pessoas escolhidas propositalmente, uma pessoa que tem uma imagem um pouco mais forte, agradável, né, ou então eles montam essa pessoa justamente para isso, falam assim, hum, você tem uma carinha aqui que dá para trabalhar, vamos sentar aqui. Um rapaz que pareça mais intelectual porque senta numa cadeira de couro e fuma charuto e bebe lá, conhaque, né, e tem bigode e usa roupas mais formais, ou então uma moça que tem cara ali, né, uma cara mais lavada e ela parece ser boa moça, tem aquele estereótipo que nós já conhecemos, né, da clubeira. Então esses clubeiros, não confundir com swingueiros, mas rola ali, né, um swing intelectual, digamos assim, entre aspas, o intelectual, tá, porque a quibagem, a repetição, a imitação, a quibagem mesmo na questão de roubar conteúdo e formato de outros para fazer o seu clube do livro, essa turminha trabalha meio que junta, alguns com certeza trabalham juntos, nós já sabemos disso, para criar esse negócio, né, esse mercado ilógico. Eles buscam o público para despejar rios de dinheiro neles e não entregar porcaria nenhuma que preste, aí que está o ponto. O produto é ruim, quem trabalha com produto não trabalha direito, ou seja, é uma ideia desenvolvida que acaba em nada, é só para perder tempo mesmo, para você sentir-se pertencendo a um grupo e no fim, meu amigo, você não vai aprender nada, você vai perder um tempão da sua vida aí em um grupinho de fofoca no zap zap, e eu vou provar para vocês que agora, depois de tanto tempo, finalmente as pessoas que estão entrando nessa furada, estão conseguindo sair dessa furada também. Sai um pouco mais pobre, porque o dinheiro fica, eles não devolvem de jeito nenhum, mas a pessoa aí tomou, aprendeu uma lição, né, que não dá para cair nesses golpes de internet, porque isso aqui não passa de um golpe, né, é o famoso golpe intelectual, de não intelectuais, né, então vamos entender como esses atores, como esses agentes, essas marionetes, né, do mercado, como que elas dão o golpe nessas pessoas, e como que são esses clubes do livro por dentro, nenhuma novidade para nós, mas é bom ouvir de quem participou, né, e olha, aqui não pense, eu estou pegando especificamente do clube do livro da Mariana Janeiro, Mariana Brito, Mariana Brito, da Mariana Brito, estou maluca já, mas o modelo dela é igual todos os demais, não tem diferença nenhuma, às vezes uma participação aqui, alguns são mais sofisticados, tem um estúdio melhor, eles trazem mais convidados, quando trazem, né, porque às vezes fica só na promessa, vocês vão ver, mas a estrutura é a mesma, a lista são as mesmas, mas o esquema é o mesmo, todo mundo ali copiou de uma pessoa, certo, e esse modelo de uma ou duas pessoas, já falei aqui, os nomes estão todos ali no Telecurso Bostil, e depois eles vão replicando, né, esse modelo com várias carinhas diferentes, e aí nós temos vários e vários clubes do livro espalhado, por aí vira um câncer, né, isso aí é um câncer, mas vamos ver o que as pessoas estão falando, a experiência de pertencer a um clube do livro, vamos lá, pessoas sérias, hein, pessoas sérias que entraram nessa roubada, viram a cagada e estão tentando sair. Eu vou começar por essa daqui, de três meses atrás, né, tô no reclame aqui, então lógico, tá tudo protegido, né, não tem problema, não tem dados da pessoa nem nada, mas vamos lá, ó, clube de leitura Mariana Brito, o Instagram não mostra a realidade, e reparem que eles não respondem nenhuma reclamação, tipo, lá, você que se lasque, você tá reclamando, problema seu, olha o tanto de seguidor que a gente tem, um reclamando, dois, ah, meu amigo, você que se vire aí com o seu problema, nós não queremos nem saber, eu nem sei quem é você, é basicamente isso, né, o respeito aí com os seguidores, inscritos, assinantes, pagantes, clientes, whatever, é zero, essa turma aqui quer o dinheiro, a fama, quer subir, às suas custas, então veja aqui a preocupação deles, né, com o cliente a zero. Vamos lá, não imaginava que ao final de 2023 eu estaria fazendo essa reclamação, mas sinto que é de extrema importância fazê-la, já que eu gostaria de saber também sobre como seria o clube caso estivesse querendo entrar, e então poder tomar uma decisão, infelizmente no ano de 2022 não havia nenhuma informação aqui, e pelo Instagram tudo parece ser tão perfeito, não é? Ainda que eu soubesse que tudo ali são apenas filtros e recordes, eu ainda sim escolhi confiar no trabalho que era feito por lá, mas fica a dica, a vida real é muito mais do que feed de stories e os stories no Instagram. A minha entrada no clube foi baseada nos anos que eu sigo a dona do Instagram, realmente imaginei que ali eu encontraria o necessário para ter uma excelente experiência em leitura e um acompanhamento, para então poder voltar ao hábito da leitura de forma assertiva e intencional. Se hoje essa reclamação está aqui, fica óbvio que isso não aconteceu. Nessa reclamação eu estarei mencionando as minhas três principais queixas ao produto vendido. A primeira, livros, aulas e material fornecido. Não há dúvida que a Mariana tem uma boa curadoria nas escolhas dos livros. Realmente são bem interessantes. No meu caso, vi o clube a chance de sair do óbvio e da minha zona de conforto quanto à leitura. Os livros de 2023, acredito que sejam bons livros, mas infelizmente não tive o que eu posso chamar de 100% de aproveitamento, o que claro, sei que não é algo que somente a Mariana pode proporcionar. Durante todo o clube, principalmente nos primeiros meses, e quando as reclamações sobre as aulas foram constantes, sempre era dito que era necessário fazermos o dever de casa. Eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu fiz a minha parte. A venda do clube inclui aulas. Sendo assim, quem leu o livro já está fazendo o que é proposto em um clube de leitura. Mas ao comprar o clube, um dos motivos é sim receber um material complementar à leitura, que viria através das aulas e dos materiais que seriam postados na plataforma. Infelizmente, não foi entregue o que foi vendido. As aulas eram, em sua maioria, cópias de tudo o que já estava no livro. Existiram meses em que a Mariana narrou cena a cena dos livros. No livro Processo, por exemplo, um livro dificílimo, não houve uma aula e sim uma narração do conteúdo do livro. Fora a falta do material complementar, que só foi criado após inúmeros pedidos dos alunos, que, claro, eram totalmente atacados por um grupo que se autodenominava as veteranas. Mas sobre isso vou falar em detalhe em outro ponto. Aulas não são aprofundadas, não há material complementar. O que existe é apenas uma transcrição da aula. Depois de muitas reclamações, a Mariana fazia uma espécie de copia e cola de materiais disponíveis, como vídeos do YouTube, por exemplo, que eram colocados no Telegram como um material complementar. Não havia edição, não havia material em PDF, era uma mensagem com links para vídeos gratuitos feitos por outras pessoas. Isso tudo sem mencionar que o cronograma raramente era respeitado. As aulas dos convidados especiais, esqueçam, a Mariana não paga esses convidados. Ou seja, apesar dela bater na tecla de que terão convidados, ao questionar sobre as aulas, a gente sempre recebia que as aulas não estavam incluídas e que era um bônus, e que ela dependeria da pessoa para postar. Ou seja, o que poderia ajudar na leitura, na verdade, não ajudava. Em todo o clube, apenas a primeira dos convidados foi realmente uma aula. E você viu que aquele convidado realmente se esforçou para passar algo válido. Mas as demais aulas eu não chamaria nem de aula. A qualidade de imagem e áudio muitas vezes eram péssimas. O cronograma é só no papel. Ele raramente é respeitado. E o que impacta, sim, na leitura do livro, principalmente se você entrou para adquirir um hábito de leitura e estudo do livro. 2. A comunidade do Telegram não se ajuda, mas se julga e se odeia. Inclusive, essa última palavra ódio foi dita pela própria Mariana em um dos seus áudios após uma longa e agressiva briga entre os membros do clube. Não existe uma comunidade, existe um fã-clube que comanda toda e qualquer discussão. Se você discordar da Mariana, o conteúdo do livro, e até mesmo do autor, por simplesmente pensar diferente, já era. O linchamento é real e pesadíssimo. Teve fãs que chamavam as pessoas de demônios, sim. Houve isso no clube do livro de leitura da Mariana Brito. Eu sei, você está surpreso, surpresa, acredite. Eu também fiquei e jamais imaginei que algo assim pudesse acontecer. Você deve pensar, não há regras de convivência? Sim, mas assim como o cronograma das aulas era só no papel. As regras eram apenas uma mensagem fixada no topo do grupo do Telegram. A regra nunca foi respeitada, nem pelos membros e nem pela Mariana. Houve brigas sérias, as pessoas chamavam as outras no privado para brigar, houve xingamentos à honra de uma pessoa. Elas, as veteranas, separavam as pessoas em pessoas virtuosas, que eram aquelas que concordavam com tudo que a Mariana falava, e as pessoas demoníacas, as que ousavam discordar da aula, do livro ou de qualquer coisa do clube. Mesmo após um grupo grande reclamar da aula, nada adiantou. As fãs se uniram para chamar todos os que reclamam de burros, de pessoas que não fazem a sua parte, de pessoas que querem tudo na mão. Sim, você paga mais de mil reais, incluindo os livros, para ser chamado de burro incompetente. Essa é a comunidade que se ajuda, queridos, com todo o seu amor e toda a sua virtude. Três, não existe o suporte. Não há suporte realmente efetivo no clube. Mesmo que você use os meios necessários para fazer uma reclamação, dar até um feedback ou sugestão, nada disso é realmente levado em consideração. O e-mail simplesmente é ignorado. A técnica que eu fazia para ser minimamente atendida era marcar a Mariana e avisar no grupo do Telegram que havia enviado algo. O que não faz sentido algum, já que devido às últimas queixas em relação à aula, a mesma pediu para que direcionássemos todas as nossas reclamações ao suporte, o que não adianta nada. O suporte não responde os e-mails. Ao menos o meu e de algumas colegas da turma, até o momento, não foram respondidos. O que normalmente temos é alguma mensagem da Mariana no Telegram. No caso, é claro, se a gente marcá-la no grupo. Somente dessa forma você consegue ter algum contato com o responsável do clube. A falta de suporte, para mim, foi uma das principais deficiências desse clube. Porque eu acredito que se tivéssemos um suporte, um acompanhamento mais especializado em atendimento ao cliente, uma moderação ativa e atenta na comunidade do Telegram, acredito que as brigas não tivessem chegado ao nível baixíssimo que chegou. Tudo isso aconteceu porque não existe suporte, moderação e nem respeito às regras. Isso tanto por parte da criadora do clube, quanto de uma boa parte das alunas que se autodenominam veteranas. Essa é uma reclamação gigante e o meu objetivo é que, se você chegou até o fim desse enorme texto, repense, pense, repense quantas vezes forem necessárias, se vai mesmo entrar em um clube de leitura que, na verdade, não te ajudará nem um pouco a realmente ter o hábito da leitura. Se você deseja acompanhamento e troca entre pessoas que querem o mesmo que você, isso não existe no clube da leitura Mariana Brito. Não chegue nem perto disso. E, novamente, escrevo isso com tristeza e decepção, porque eu jamais imaginei que em um clube onde a Mariana fosse criadora fosse ter algo assim. É um lugar onde o passivo e o agressivo encontrou morada segura e, pelo visto, sempre será assim. Uma pena. O dinheiro investido foi realmente perdido. Mas vamos olhar alguma coisa boa. Será que consigo? Não sei. Vou tentar. Acho que fica a lição, né? Não acredite no que você vê no Telegram. Rapaz, isso daqui é o desenho de todas as críticas que eu fiz sobre Clube do Livro. E esse é só, essa daqui é só uma das reclamações. Mas eu vou dar uma paradinha aqui, rápida, só para comentar algo com vocês, que vocês sabem que isso aconteceu. Um tempo atrás, eu fiz uma reclamação, fiz uma thread gigante sobre clubes do livro, lá no meu Telegram, em que eu relato e conto dentro de uma pesquisa que eu fiz, né? Uma pesquisa até basiquinha ali, que a gente faz na chamada internet, sabe? E ali eu encontrei um histórico do que é o Clube do Livro, como que ele começou, etc. E tal. Vocês podem conferir lá no meu canal do Telegram, que é este aqui que está na tela. Arroba de Ginger. Eu. E tudo isso vindo de uma indicação de livro, que inclusive eu fiz essa reclamação no fechado, para a pessoa até manter uma DM, né? Sobre o livro. Eu falei, bom, essa daí já está perdida. Já era. Essa daí, meu, foi corrompida pelos clubeiros, né? Está na turma dos clubeiros. E eu critiquei esse livro, né? De um autor muito esquisito. Um livro muito suspeito. Cheio de erros. Erros grosseiros. E ali você fala, pô, que livro bosta, né? E eu fiz essa crítica no meu canal para o livro e o modelo clube de livro. Que não adianta nada. Exatamente o que essa pessoa acabou de reclamar, que ela viveu, que ela relatou aqui no Reclame Aqui. Foi a thread que eu fiz. E ali eu faço uma crítica dura a esse livro. E vocês sabem, quando tem esses livros porcarias aí, que é só para valor de mercado, para vender em livraria, para ter money, money, money. Eu desço o pau mesmo. E tem muito livro que virou praticamente obrigatório nesses clubes do livro. Um deles, lá, é a vida intelectual, que eu já reclamei. Tem coisas boas no livro? Tem. Tem dicas boas? Tem. Mas, no geral, o autor faz uma bagunça lá, enfia uns liberalismos que não são muito legais. Você fica assim, fala, pô, isso aqui não é uma leitura, por exemplo, para um católico pegar e se debruçar muito naquilo. Ele já tem uma direção legal. Não se confundam. Tem que ler com cuidado. Realmente saber filtrar a informação. E esse outro livro, também, por coincidência, era sobre a igreja católica, sobre religião, sobre Jesus Cristo. Então, não, não, não. Muito erro. E o cara é um puta de um liberal. O autor é um lixo. E eu fiz a crítica, né? Tipo, olha aí o que o clube do livro está jogando para vocês. Eles não vão te dar um suporte para você tirar dúvidas. E eu expus tudo isso. Meu amigo, isso daí bateu. E nós tivemos uma reação bizarra. Bizarra da clubeira, né? Primeiro foi aquela coisa de ficar em choque. O programa é chamado Tá Em Choque Mesmo. Ficar em choque. Chorar. Porque mulher, a primeira coisa que faz, né, mulher, é chorar. É chorar. Para chocar as pessoas. Aí ela quer devolver o choque. Chora para se fazer de vítima. Ai, meu Deus. Estou sendo atacada no Twitter, né? Aquela coisa toda. No caso, estou sendo atacada no Telegram. Faz de vítima. Fica lá. Ai, meu Deus. Por que isso vai acontecer comigo? Faz todo o drama. Aí vem os fãs. Como vocês perceberam bem, esses grupos de discussão não são grupos de discussão. São fã-clubes em que pessoas ficam lá atacando as outras que não concordam com o seu mestre, né? Com o seu artista do momento ali que lidera esse clubinho. O que nada é que é uma mini-seita, né? Vamos concordar que isso aqui acaba virando uma mini-seita. E, lógico, depois de fazer todo o drama, a clubeira acabou indo para a segunda fase, que é o ataque, né? Aí vem o ataque no ad hominem. Nem citei o nome da clubeira. Mas pelo livro, lógico. Dava para fazer uma ponte e saber que ia cair ali, né? É óbvio. Mas eu não quero entrar em detalhes da pessoa em si. Aparência física, hábitos, vida, família, amigos, meios ali, sabe? Não é... A minha crítica é do trabalho. Seu trabalho é uma bosta, a gente critica, né? Está ali exposto para todo mundo ver. É um produto sendo vendido. Ué, por que a gente não pode criticar um produto sendo vendido? Em que as pessoas estão sendo enganadas, né? Ué, peraí. Todo mundo tem direito de criticar também. Shockwave Stream. Fala assim, pô, mas... Ah, não está legal. É que nem... Teve uma reclamação muito interessante, que foi a seguinte. E eu respondi o e-mail, lógico. Eu respondo os e-mails aqui, né? Eu converso diretamente com as pessoas. Inclusive, o meu contato é esse aqui, ó. Arroba contato Shockwave. Mandou mensagem lá. Se a mensagem chegar tudo direitinho, eu respondo na hora para vocês. O e-mail é esse daqui, ó. Contato arroba shockwavestream.com Eu vi que tinha uns e-mails indo para a caixa de spam. Não sei porquê. Esse sistema do e-mail do UOL é uma beleza, né? Mas eu vou dar uma atualizada lá. E eu tive que resgatar alguns que estavam perdidos. Então, até o fim da semana, eu consigo responder todo mundo. Mas eu nunca deixo as coisas totalmente para trás, né? Aqui é uma empresa de uma pessoa só. O meu meio é de uma pessoa só. E voltando, voltando. E uma das reclamações muito... Foi interessante. Falei, caramba. Foi a seguinte. Olha, eu até... Obrigada aí pelo e-mail. A pessoa falou assim, poxa, eu quero continuar, mas não está dando. Tem muito conteúdo. Está ficando pesado para mim. Como eu não estou conseguindo assistir tudo, eu vou pausar a assinatura. Eu falei, tranquilo. Se precisar de reembolso, é só você cancelar. Eu confirmo lá para você. Se tiver qualquer dúvida. Aí eu mandei os links, né? De como faz o cancelamento para instruir a pessoa. Às vezes é meio complicado pelo app. Não é muito intuitivo, né? Então, eu mandei os links lá. Aí, beleza. A pessoa cancelou a assinatura. Eu falei, ó, espero que você volte em breve. Então, a reclamação foi, tipo, tem muito conteúdo. Não estou conseguindo seguir, né? Então, a gente aqui nesse ritmo frenético, maluco, de escrever artigo, fazer três lives ou gravações, né? Dependendo dos nossos horários aqui. Vocês sabem, né? Que a gente também trabalha com outras coisas. Eu aqui, lógico, com a rádio, que já puxa bastante do meu dia, né? Eu estou praticamente o dia inteiro sentada aqui trabalhando. E o Evandro também. Ele tem o trabalho dele em horário normal. Então, o horário extra que ele separa aí para estar na Shockwave, na Shockwave Stream, é um horário curto. Às vezes a gente precisa fazer certas adaptações. Mas a gente não deixa de entregar o conteúdo. Nem que seja em outro dia, a gente vai entregar o conteúdo. E ali tem muito conteúdo. Então, eu achei engraçado. Eu falei, poxa. E eu recebo críticas também, né? Tipo, olha, faz tal horário, ou então... Ah, assim é mais bacana. Ah, estou gostando mais desse programa, etc e tal, né? Eu já recebi várias críticas sobre a rádio. Então, com o tempo, eu vou mudando a programação. Eu vou tentando adequar, etc e tal. Então, essas críticas são críticas construtivas. Mas eu nunca recebi algo assim, né? Então, se eu recebesse, cara, eu já ia sentar aqui e falar, meu, vamos mudar, vamos fazer, entrar em contato com a pessoa. Como assim, né? Calma aí, vamos resolver seu problema. Eu não gostaria de ser tratada desse jeito, que nem um lixo, né? Como esse pessoal faz. Porque essa turminha está lá em cima. Tipo, eles são o ó do Borogodó. Gente, aqui, meu, é muito superior. Essa soberba, né? Reizinho na barriga. Aí, voltando para a reação da clubeira. Ah, o próximo passo foi atacar no Adiomini. Debochar, né? Reizinho, risadinhas. Que nem o Olavo falava, né? Olha como a gente tem sucesso. Coisa que mulher faz. É tudo na base do recalque mesmo. Aquela atitude bem baixa, bem escrota. Então, ela não defendeu o seu próprio trabalho. Ali, no mérito, ela não defendeu. A clubeira não defendeu o livro que ela estava ensinando. Ela não defendeu o autor. Ela não falou que aquilo que eu estava falando era uma mentira. E que eu estava completamente errada. Porque o livro, sim, tem base. O conteúdo é muito bom. Ela não mostrou os resultados. Provando que, realmente, quem está no clube do livro dela já está tirando proveito. Que a pessoa conseguiu mudar de vida, realmente. E mostrar provas disso, né? Com depoimentos reais das pessoas que conseguiram mudar de vida. Mas não. O que teve ali foi um deboche escrachado. Mostrando riqueza. Mostrando status. Mostrando superioridade. Como todos, todas as mulheres, principalmente. A gente viu que tem até um nome aqui no clube da Mariana Brito. Que são as veteranas. Nesse outro, eu não sei como que é o nome do fandom. Tá que nem K-pop, já. Tem, com quem é do BTS, é o ARMY, né? Do Blackpink, qual que é? Qual que é o do Blackpink? Eu não sei. Essas coisas aí, né? Então, tem nome de fandom aí. Os caras criam o nome. É muito engraçado, mas beleza. E ali, o fandom, né? As clubetes postando foto. Tipo, olha que a nossa vida está uma delícia. Tipo, sabe? Tomando banho, não. Descansando na piscina. Lendo na piscina. Olha como a gente é foda. Sabe essas coisas bem escrotas? Que você fala... Que atitude, né? De burguesinha mesmo. Eu odeio essa palavra. Mas que atitude de burguesinha. Que gente pau no cu. Vamos falar a verdade, né? Que turminha mais pau no cu. É desse jeito que você defende o seu trabalho. É desse jeito que você defende o seu conteúdo. Provando que você é superior. E tem uma vida muito melhor que os outros. Inclusive, de muitas pessoas que assinam o seu conteúdo. E separam ali um dinheiro por mês. Que faz falta sim. Faz falta sim. Porque a pessoa está desesperada. Que ela entrou nessa onda de querer ter uma vida intelectual. E ela acha que a solução está ali. Se ela entrar no livro, ela vai normalizar a vida. E conseguir estudar mais. E conseguir acertar tudo. E ser uma pessoa melhor. E etc. É desse jeito. Que relação entre as suas professoras e aluno é essa? Não existe essa relação. É uma relação empresa-cliente. E a maioria das empresas estão cagando para os clientes. A não ser que sejam do fandom. E aí, esses são protegidos. São alavancados. Essa turminha vai lá. Ataca. Quem faz uma reclamação. Ou seja, é um ambiente completamente tóxico. Inclusive, eu escrevi até um artigo sobre isso. Sobre o flexing. Para você que não sabe o que é flexing. É você ostentar na internet. Então, a gente vê, por exemplo. Essa Mariana Brito ostentando lá. Sapatinho, né? Tênisinho da Gucci. Bolsinho Yves Saint Laurent. Óculos. Sei lá. Chanel. Você vê lá. Carrão bom. Banco de couro. Você fala. Rapaz. Que que é isso? Nem sapato de couro a gente tem. Essa galera tem carro com banco de couro. Então, você vê essa ostentação. Toda essa riqueza. Inchalá. Dessa turma. Provando que eles têm muito sucesso. Então, o resultado do trabalho deles é o lucro. O resultado do trabalho deles não são os alunos. Não são resultados dentro do próprio trabalho. Uma evolução. Acertos. Você faz aquele orçamento. Orçamento não. Aquele balanço da sua empresa. Mostrando. Nossos números estão crescendo. Temos mais adesões. As pessoas estão tendo resultado. Melhorando de vida. Porque essa é a proposta que eles fazem, certo? Se essa é a proposta. E aí? Cadê os resultados? Certo? Cadê esses resultados? Não tem como fazer. Porque dentro do clube do livro. Você não tem ali uma discussão sobre o livro. Para saber se as pessoas estão entendendo o conteúdo. Não tem debate. O que tem é ataque, né? Já percebemos. Ou seja, é fofoca. Intriga. Deboche. Tudo do mais baixo nível possível. Certo? Peço até perdão pela minha voz. Eu realmente estou com a garganta um pouco ruim. Não sei se vai ser gripe ou não. Espero que não. Porque eu tenho muita coisa para gravar. Mas vamos continuando aqui. Esse foi só o primeiro. Next. Next. Vamos ver. Esse curtinho, curtinho. Tá lá, ó. Não recomendo de forma alguma o clube de leitura Mariana Brito. O clube é a representação cabal da frase que mais ouvimos hoje em dia. Não acredite em tudo que está na internet. Após acompanhar o Instagram da Mariana Brito por alguns anos, decide comprar o clube de leitura na expectativa de um acompanhamento em direção ao ler livros diferentes dos que já estava acostumada. E o engraçado é que na lista da Mariana Brito são os mesmos livros de sempre. Gente, o que vocês estão lendo? É uma coisa muito louca, né? Porque essas listas de livros de clube do livro, elas já são pensadas e elas são distribuídas para todo mundo. É a mesma lista que fica circulando. Troca dois livros por um. Então vocês vão pegar George Orwell, é Aldous Huxley. É a mesma coisa de sempre. É um Scruton aqui. É um Jordan Peterson ali. É um livrinho sobre comunismo. É um livro... São as mesmas coisas. É o Vida Intelectual. Cara! Um Shesterton de vez em quando, né? Um C.S. Lewis. Mas basicamente são os mesmos livros. Então eu fico até um pouco surpresa de ver o pessoal assim falando Ah, são livros diferentes. Mas quê? Mas tudo bem. Não vamos julgar ninguém aqui. Eu entendo cada um item. A gente sabe como essas livrarias, elas monopolizaram, né? A leitura no Brasil. Se você não tem uma livraria totalmente esquerdista com um livro lá da Malala, da... Como que é o nome dela? Que eu esqueci. Das mulheres da esquerda, né? Aquelas filósofas da esquerda. Dessas militantes aí. Você tem os à direita que são as mesmas coisas. Toda vez os mesmos títulos. Então é difícil, né? A pessoa não tá fazendo tanta tradução interessante assim. A sorte é que agora começou uma onda de novas editoras independentes fazendo essas traduções por conta própria. O que é muito bom. Eu já comprei aqui vários livros interessantes com o interesse, né? Que eu tinha e a necessidade de estudo que eu tinha também. Mas aí é muito particular. Não vou ficar dando dica de livro porque eu não sou clubeira. Vida que segue. Vamos lá. Bom. Aqui. Essa é uma pequena parte da promessa de marketing feita na venda do produto. A decepção foi 100%. O clube é completamente mal organizado. As aulas dos convidados especiais não são entregues em dia. Algumas com uma demora de mais de três meses. O que atrapalha por demais no acompanhamento. As aulas ministradas pela Mariana são simplesmente um resumo falado do livro. Não há direção de leitura. Não há suporte. O grupo do Telegram é uma bagunça onde as instituições, bajulações, guerras de ego fazem as questões sobre o livro se perderem. Não recomendo o clube para quem busca um conhecimento contextualizado. Atual e minimamente avançado sobre os temas. O produto não corresponde ao que se propõe. Bom. Mesmo tipo de reclamação, hein? Muito pertinente e muito parecido. Então foi a mesma experiência com essa outra pessoa também. Temos um mineiro aqui. Vamos ver aqui. Um mineiro de Uberaba. Clube de leitura Mariana Brito certamente não é um mar de rosas. Devo confessar que redigir essa reclamação está longe de ser uma tarefa fácil e agradável. Afinal, adquiri o clube de leitura Mariana Brito 2023 após anos acompanhando e admirando o trabalho realizado pela Mariana no Instagram. Assim como todos que pretendem adquirir o clube de 2004. Creio eu. Isso aqui é um padrão. Vocês perceberam? Porque é justamente a técnica lá do Ícaro, né? Você cria essa tribo, essa dependência. Você vai entregando conteúdos ali curtinhos, diariamente. E depois você, pum, fecha uma data para lançar o seu curso em que você bota um limite, né? Uma deadline. Até dia tal. Não perca. Vai acabar. Você tem que entrar aqui. Você faz uma pré-seleção. Então, o primeiro passo é abrir uma lista de espera em que você bota seu e-mail lá e eles vão ficar te enchendo o saco no WhatsApp o tempo inteiro. Depois dessa passagem do WhatsApp que você já criou essa dependência, essa tribo dentro do WhatsApp, seus seguidores ali, eles vão ficar aguardando o lançamento do produto. Aí você vende esse produto em massa, todo mundo compra e você já tem mais uma turma formada. Depois você vai continuar fazendo essas pequenas entregas gratuitas aí no seu Instagram, no veículo que você mais faz o marketing, né? de divulgação, que é o Instagram, para essa turma é o Instagram. O YouTube deles é um fracasso, o Telegram também é um fracasso. A coisa acontece no Instagram porque é a plataforma que melhor acomoda esse modelo. E ali você vai fazendo isso de novo, no próximo ano, no próximo ano. Então, todo ano, você pega uma bolada aí de dinheiro e vai investindo, vai fazendo, vai tentando mais. E ali você pode aumentar ou diminuir o preço. Tem todas essas técnicas. Meu, vai assistir lá o Telecurso Bostil. É o curso de curso que eu fiz lá para vocês. Bom, no entanto, me deparei com uma realidade totalmente diferente e decepcionante ao entrar no clube. A lista de livros foi, de fato, excelente, repleta de títulos interessantes de autores renomados. Cara, eu vou pegar a lista já já para a gente ver. Infelizmente, o mar de rosas do clube acaba por aí. A começar pelo fato de que ao longo do mês não há um acompanhamento legítimo da leitura e a participação da Mariana Brito na comunidade no Telegram foi, na grande maioria das vezes, bastante limitada. O ponto principal da reclamação, porém, reside nas aulas. Afinal, não é esse o motivo para adquirir um clube de leitura com um valor tão elevado como esse? Para poder ter acesso a um conteúdo esclarecedor com o objetivo de expandir ainda mais a compreensão da leitura. Infelizmente, devo adiantar que nada disso é entregue no clube, uma vez que as aulas não passam de um mero resumo do livro, muitas vezes literalmente capítulo por capítulo. É compreensível que esse tipo de abordagem seja necessária para auxiliar na compreensão daqueles com maiores dificuldades, mas, mês após mês, eu me encontrava procurando em vão pelo aprofundamento, contextualização e aprendizado que tanto esperava no clube. De que adianta ler livros que abordam temas tão relevantes atuais e esses temas não forem destrinchados para além das páginas do livro? Eu vou até dar uma pausa aqui porque, cara, ô, 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 Mariana, minha filha, apesar que você, assim, a voz não combina para audiobook, mas, grava audiobook. O pessoal está pagando por audiobook, a pessoa ler o livro. É, é, é falta de sacanagem, né? É muita falta de sacanagem. Ao apontar essa falha, era dito pela equipe do clube que o aprofundamento seria dado pela participação especial. Isso também não aconteceu, uma vez que os convidados faziam questão de reforçar na aula que não aprofundaria muito o tema, já que a Mariana provavelmente teria aprofundado na aula. Um belo jogo de cintura que demonstra claramente uma falta de planejamento, organização e comunicação das partes. Por sinal, as participações especiais, apesar de não terem, de não serem, né, vendidas como tal, são tratadas como um recurso extra do clube. Os convidados não são pagos para gravar as aulas e o prazo para entrega dessas aulas na plataforma nem sempre foi respeitado. A participação do mês de junho, por sinal, ainda não foi postada. Isso do ano passado, tá, gente? Todos esses meus questionamentos e reclamações foram levados de forma educada à comunidade no Telegram diversas vezes por vários alunos. Todas elas foram recebidas com brigas, chacotas e deboches. Mulher, mulher, as veteranas. A comunidade do clube, a qual é tão falada durante o período de marketing, é provavelmente a parte mais decepcionante de todo esse produto. Uma comunidade em um clube de leitura deveria servir para trocar ideias, conhecimentos, amizades, tudo de uma maneira saudável e respeitosa, certo? Bem, a grande maioria dos alunos do clube, do livro de leitura, sei lá, da Marina Brito, pareceu discordar desse ideal. As discussões válidas sobre o livro no grupo foram quase sempre ofuscadas por brigas e comentários passivo-agressivos, a maioria deles proferidos por membros veteranos do clube, os quais formam uma enorme panelinha, tornando a interação cansativa e frustrante. O grupo no Telegram já chegou a ficar fechado por semanas por conta dessas brigas. Regras foram impostas, tentativas de apaziguar que foram realizadas, mas bastava alguém proferir uma palavra contra o consenso da perfeição do clube que o circo retomava suas apresentações prontamente. Tudo isso foi ficando tão cansativo que ao longo do ano o número de participantes e de mensagens no grupo do Telegram foi diminuindo drasticamente. Chegamos em dezembro com uma impressão de cada um por si, sem muita troca de ideias como nos foi vendido. É certo que nenhum produto é capaz de agradar a todos, mas se eu puder dar um conselho do fundo do meu coração para aqueles que ainda estão em dúvida quanto à inscrição na edição de 2024 do clube, esse conselho seria repensem muito se vale a pena investir um valor tão elevado nesse clube. Leiam as demais reclamações presentes nesse site. Pesquisem outras alternativas. Existem vários clubes no mercado que parecem entregar aulas em comunidades mais satisfatórias. Não tem, minha filha. Não tem. Infelizmente, não tem. Isso aqui se repete em todos os clubes, sim. E, por último, mas não menos importante, não se iludam com a noção de que clube de 2024, por ter essa premissa de ser mais focada em temas de virtude, será melhor ou diferente desse. Basta uma rápida olhada na lista de 2023 para perceber que muitos dos livros já tinham essa pegada mais voltada para o interior. E, mesmo assim, terminamos o ano com a sensação de que não absorvimos tudo aquilo que esses riquíssimos livros poderiam nos proporcionar. Pensem com carinho e tomem cuidado com os espinhos nesse mar que, com certeza, não é de rosas. Bom, mais um aqui. Olha, galera, realmente, do ano passado ficou puta, hein? O pessoal falou não. Enough is enough. Agora, um baiano, Salvador, Bahia, vamos lá. Clube de Leitura Mariana Abril, 2003. O clube foi uma decepção, infelizmente. As aulas gravadas são praticamente um resumo do livro com poucas opiniões e explicações da Mariana, ou seja, não há um aprofundamento. Gente, é a mesma reclamação. Isso aqui se repete. tá cansativo pra você? Imagina pra quem pagou quase mil reais aí nessa porcaria de clube, né? Somente uma aula de um convidado foi satisfatória. As outras aulas foram curtas e superficiais. Ê, convidados, né? Também não tá nem sendo pago. O cara vai lá fazer um favor, né? Alguns convidados diziam nas aulas que a Mariana já teria aprofundado o livro e eles não aprofundaram também. Por sua vez, Mariana, na aula gravada, dizia que o convidado iria aprofundar. No final, ninguém aprofundava nada. Isso aí, olha, não tão aprofundando nada mesmo. Está aprofundado? Não. Posso estar enganada, mas acho que os convidados não são pagos para oferecer a aula. Então, a coisa parece que é feita de qualquer jeito. Além disso, as aulas dos convidados também são entregues com atraso. Estamos em novembro e a aula do convidado de junho ainda não foi postada. Mesma reclamação. Mariana também se comprometeu a estar mais presente no Telegram e isso não aconteceu. O material complementar, a sugestão de uma colega que poderia ser disponibilizado dentro da plataforma da Hotmart junto com a aula era disponibilizado no grupo e em meio a tantas mensagens se perdia. Não, desorganizado demais, né? Mas o que achei de pior no clube foi a comunidade maravilhosa, como ela atendia totalmente na divulgação. Que tristeza. Lá vem, lá vem as veteranas, lá vem as mulheres. Essas mulheres de trinta e poucos, quarenta, não tem porcaria nenhuma para fazer, né? Está com o tempo sobrando, minha senhora. Está com o tempo sem louça para lavar aí, tia? Não? Pô, sai do Telegram, sai de grupinho para ficar atacando as pessoas. É muita amargura no coração, hein, minha senhora? Ó, no início do ano até que começou bem. No início tudo são flores, né? Caminhão passando aqui. Porém, algumas colegas começaram a sugerir e solicitar algumas coisas à Mariana e um grupo de alunas fazia questão de se opor às solicitações, a ofender e ridicularizar a pessoa que estava fazendo a solicitação ou sugestão. São membros que estão desde clubes anteriores. Ah, mais clubeiras. Elas se pronunciavam em defesa da Mariana, como se alguém estivesse atacando ela. Porém, eram apenas solicitações normais de qualquer aluno que compra um serviço. Inclusive, a própria Mariana na tentativa frustrada já faz igual às situações porque ocorreram mais de uma vez defendia a própria pessoa que fez a solicitação ou sugestão. Mariana também não soube lidar com a situação. É despreparada. Já trabalhou na vida? Trabalhou com cliente já, minha filha? Atendimento ao cliente? Não, né? Pelo jeito, não. Trabalhou com o que na vida? Já atendeu pessoas? Hum, não parece. Ó, não teve pulso para cumprir as próprias regras que estavam fixadas no grupo e nem para interromper as ofensas e comportamentos agressivos dessas pessoas. Apesar de enviar áudios que pareciam verdadeiros podcasts a fim de resolver a situação, nada resolveu. Esse grupo dentro da comunidade do Telegram foi insuportável. Se você arrisca, né, se você se arriscar a comprar o clube, vá preparado para suportar essas moças. Um grupo que começou com cerca de 1.700 membros, a gente vai fazer a conta já já, hein? 1.700 membros após tantas brigas está com cerca de 1.500. As pessoas cansam, óbvio. Outra coisa que me incomodou bastante foi o fato de termos apenas sete dias de garantia em um produto que só começa a funcionar de fato um mês depois. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos parar um pouquinho aqui, vamos lá. Ó, o Telegram, o Telegram, o Hotmart, assim como todas as outras plataformas de curso, elas têm uma obrigação em oferecer sete dias de garantia. Então, o produtor, ele tem obrigação, o vendedor, de fornecer sete dias de garantia. Então, você entra lá, faz, né, começa o curso, então vê o produto, pô, não era isso, cara, não vai dar pra mim, pô, não é isso. Aí você tem sete dias pra cancelar sem problema nenhum, nem pra você, nem pra pessoa que tá oferecendo o produto, né, porque se você espera esses sete dias, aí passou os sete dias, aí você quer cancelar, aí você briga com o seu cartão de crédito, ah, mas eu quero meu dinheiro de volta, o cartão de crédito vai mandar um aviso pra empresa, no caso, o Hotmart, aí a Hotmart avisa o produtor de conteúdo, né, o vendedor, meu, dá problema na conta, porque pode parecer que é fraude, né, que a gente tá tentando enganar ali o Hotmart, cara, é muito, então prestem atenção nesse prazo, por favor, tá, pra não prejudicar quem tá vendendo o produto e também pra não acabar cancelando o seu cartão por besteiras, certo? Agora, aonde reside o problema aqui? Eles oferecem o produto depois de um mês, ou seja, você não tem acesso a nada pra saber se é bom ou não e depois de um mês você vai ver ou seja, já passou o prazo, ó, isso aqui é uma jogadinha de filho da, tá bom? Filho de Meretriz, isso aqui é jogadinha, gente, sacana, sacana, é proposital, pra você não pegar seu dinheiro de volta, sabe? Isso daqui é coisa, desculpa a palavra, mas é coisa de filho da puta, certo? É o jeito que eles fazem pra pegar seu dinheiro e te enganar, e você não tem direito nem de receber o estorno aí, né? Você vai ficar preso nesse produto aqui, porque você não vai assistir o produto, o produto é ruim, o trabalho, esses caras são muito de trampa, né? É uma sacanagem sem tamanho, olha, eu aconselho ir no PROCON, viu? Vai no PROCON, vai atrás do seu direito aí, porque você consegue receber esse dinheiro de volta. Se tem sete dias de garantia, eles não entregam o produto nos primeiros sete dias, minha amiga, vai no PROCON, vai na defensoria pública, processa, pega danos morais, materiais, vai atrás disso daqui, viu? que o que essa galera tem é muita folga, porque o pessoal fica com medo, ai, são muito grandes. Não, não é grande não, isso daqui, você tem que ir atrás mesmo, tem que correr atrás, pegar seu dinheiro de volta, não é assim que funciona, é um produto ruim, se nem recebeu aí o que foi prometido, vai ficar por isso mesmo, essa galera tem que começar a ficar com a orelhinha um pouco mais quente, né? Ficar enganando todo mundo e assando ileso. Não pode ser assim não. Ao comprar o produto, temos acesso a alguns PDFs e três videoaulas, uma de boas-vindas, uma de técnica de estudo, leitura e outra sobre leitura. A aula do livro só ocorre no final de janeiro e isso dificulta muito o julgamento do aluno se ele quer ou não continuar. O tempo de garantia deveria se estender para após a leitura, entrega da videoaula, livro de dúvidas do primeiro livro, ou live, desculpa, live de dúvidas do primeiro livro. Resumindo, na hora da divulgação há promessas e na hora da entrega ou não se cumpre o que foi prometido ou a entrega é meia boca àqueles que gostaram do modelo de aula. Mas se você quer algo mais aprofundado, esse não é o clube. Há melhores opções no mercado. Decepcionada. Você vai ficar decepcionada com as outras também, viu? Com as outras também. Eu estou lendo tudo. Falei que ia ser curtinho e tomo 40 minutos aqui, ó. Nossa. Ah, vamos que vamos. Eu acho uma delícia. Vamos que vamos. Clube Mariana Brito Puro Marketing. O que é um episódio de Sumaré, São Paulo? Vamos lá. Ah, agora essa aqui mais perto do fim do ano, hein? Ó, comprei o clube com altas expectativas, pois houve uma propaganda pesada de que mudaria vidas. Promessa de conteúdo de altíssimo nível, grupo com debate sobre livros. Aquela estratégia de marketing que muita gente conhece. Prometa tudo com valor altíssimo, por sinal, e não entregue nada. Não caiam no mesmo erro que eu. Não se iludam com a estratégia as ilusões de marketing. Ela abre as vendas em dezembro, mas na plataforma não tem nenhuma aula, a não ser boas-vindas. Ninguém vai cancelar o clube dentro, olha a mesma reclamação, gente. Dentro de sete dias, sendo que não teve acesso a nenhuma aula, que só vai ocorrer no final de janeiro. Outra estratégia... Opa! Os caras já estão começando a entregar a iFood já? Deixa a moto passar. Foi. Outra estratégia jurídica para não ter que devolver dinheiro a ninguém. Exatamente o que eu expliquei agora. Alguns pontos que eu gostaria de destacar sobre o patrocinado e a propaganda do clube são. Aulas extensas e detalhadas para explicar o livro. Jamais. As aulas são superficiais, apenas resumos, zero aprofundamento, teve aula com conteúdo copiado na íntegra da internet. Cara, que bagem comendo solta! Ai! Ocorre atraso nas entregas das aulas e das lives, falta de direcionamento, incentivo e material extra. Além disso, ela usa uma estratégia que pode funcionar com criança ou adulto carente. É um clube, um berçário. Diz que faz tudo com carinho para lermos tudo com carinho. Poxa, se tivesse com empenho, ainda vá lá. Não comprei nada para encontrar ou receber carinho, mas receber conteúdo de alto nível. Ai, com carinhozinho. Ai, que fofes, né? Mulherzinha, gente, mulherzinha. Ó, participações especiais é só o nome. Ela faz questão de dizer que não paga os convidados. Ah, ela mesma fala. E por isso, não se pode exigir nada dele. Entrega conteúdo raso porque diz que o convidado vai se aprofundar, o mesmo que nem é pago. O convidado não se aprofunda porque diz que a Mariana já deve ter se aprofundado. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou até pular. Bom, nós pagamos o clube, o que ela combina com o convidado. Se remunera ou não, não é problema nosso. Mas só descobrimos isso depois da compra e temos que aceitar o que vier e no tempo que vier. Aí a mesma reclamação aqui, ó. Três. Comunidade, todo mundo se ajuda e ninguém solta a mão de ninguém. Olá. Comunidade não faz de um fã-clube. O grupo só exige propósito de novos alunos integrarem o fã-clube e atacarem quem não vai lidar o posicionamento das veteranas. Dúvidas sobre os livros não são respondidas. Ah, e a desculpa da Mariana é sempre a mesma sobre os ataques. A dúvida eu não vi porque são muitas mensagens. Seja no grupo ou nas lives. Ai, gente, eu não consigo ler. Eu não sei ler. Eu não sei ler. O incrível é que os elogios e as bajulações nunca passam desapercebidas e recebem coração. Mas quando tem dúvidas ou os coleguinhas estão alfinetando e atacando outros colegas, ela nunca vê ou desaparece do grupo. Parece o mestre dos magos. Aparece, desaparece quando é conveniente. Foi solicitado mais a presença dela no grupo. Não adiantou. Desculpa, a voz está pegando. No Instagram, bate cartão, sendo que lá ninguém pagou caríssimo para receber o conteúdo dela. Nós do clube, sim. É a tática lá, a estratégia. E aí, caro de carvalho. Deixa os caras lá degladiando e vai fazer a próxima turma. Tem que pensar na próxima turma. Money. Money. Toda e qualquer crítica ou melhoria não são bem-vindas. Pelo contrário, são levadas para o pessoal em 100% das vezes por parte desse fã-clube. Ai, bullying, ataque, comportamento agressivo. totalmente insalubre. Hostil. Não tem debate. Olha lá. Falta de profissionalismo, comprometimento para a entrega de conteúdo de qualidade, estar presente no grupo para tirar dúvidas e tornar o grupo acolhedor para todos, não apenas para fãs. Minhas sugestões foram realizadas descartadas em abril, mas a dona disse que formato testado funciona muito bem. Em setembro, ela quis que fizessem sugestões de novo sobre melhorias. Na verdade, ela não tem intenção de melhorar nada. Ela só quer iludir de que está aberta as sugestões. Nada vai mudar. Porque estragar o material de qualidade existe esforço. Entregar, estragar. Eu já estou... Entregar material de qualidade existe esforço, comprometimento e sem... No grupo? Eu não entendi aqui, mas ela fez esforço para aparecer, para responder. Dúvidas simples. Quem dirá entregar uma boa aula? Então, eu entendi mais ou menos. Está meio confuso aqui, mas deu para entender, né? Trabalhar dá trabalho. Empurrar com a barriga é mais fácil. Pelo valor que foi pago e o que é entregue, é mais viável de graça ler sozinha e consultar o Google, YouTube ou chat de pitinha em caso de dúvidas. Como a própria Mariana falou, no clube é uma extensão dela. Ou seja, ela não vende conteúdo. Ela está vendendo a persona dela. Sem contar que ela é em personagem. Uma pessoa no Instagram, outra no clube. Exatamente o que eu falei. é o marketing pessoal. A pessoa, ela está vendendo o quê? Ela. A imagem dela para passar mais credibilidade. Porque se ela vender cocô num potinho, vai ter gente que vai comprar. Ou a água da banheira, né? Vai ter gente que vai comprar. Então, o marketing em cima dela, a personalidade. Eles escolhem uma carinha para botar na frente de um clube do livro ou de qualquer outro curso, de um programa, não importa, né? E a pessoa faz o marketing dela, né? Então, ela faz o marketing dela. É um produto extremamente caro e de baixa qualidade. Então, mais do que nunca, não é um clube de leitura, é um fã-clube. Sim, se paga para participar de um fã-clube. Pronto. Agora nós temos que, ó, consideração final do consumidor agora esse ano. A dona do clube foi notificada e está ciente das reclamações do reclame aqui, mas optou por ignorar e não responder. Bom, mais uma profissional que não se dispõe a responder os e-mails do suporte e não poderia esperar nada diferente. O lema é ignorar o problema e fingir que o clube é um projeto maravilhoso. É tão maravilhoso que despencou de dois mil alunos. Vamos aos números. Ai, 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 que delícia. A gente vai fazer conta mais tarde, hein? Dois mil alunos em 2023 para menos de 600. Aqui, ó, em 2024. Por isso que ela está abrindo as vendas de novo. Ela vende em dezembro. Por que ela está abrindo a venda de novo? Dezembro não foi bom, não? Querida, está ruim aí? Dezembro não foi legal, né? Vamos abrir de novo segunda turma, vamos ignorar as reclamações e juntar essa bolada mais uma vez, né? Aquela bolsinha lá da coleção nova da Y. Lohan, está só de olho em você lá no shopping, no JK, né? Fica ali, ó, salivando. Nossa, gente, tem umas make da Dior, né? Ai, precisa comprar. Precisa comprar. Ó, talvez só tenha colhido o que plantou e as reclamações aqui têm um surtido efeito e ninguém caiu no conto aqui, não está editado pelo YouTube aqui. Acho que foi meio pesado do marketing. Não dá para passar a vida entregando um trabalho medíocre e achar que a estratégia ia funcionar sempre e que as pessoas não tenham o mínimo de senso crítico para identificar um produto ruim e caro. de nada adiantou o bajular e passar pano para as fãs veteranas, pois nem elas quiseram renovar o clube. Rapaz! Shook it! Estou em choque! Até as véi amarguradas abandonaram a outra amargurada. Coisa muito louca. Ao invés de ter uma postura profissional e executar as regras de convivência, alimentou um fã clube e ficou sem ele. Se tivesse sido profissional em todos os aspectos, tanto na entrega das aulas quanto nas tretas, seria ganhada a admiração e o respeito de milhares, mas com as próprias atitudes escancarou o porquê esse rodízio gigante de todos os alunos é de... peraí. Esse rodízio gigante todos os anos de alunos que não renovam. O produto não condiz com o que é vendido. Conteúdo ruim, falta de comprometimento com as aulas, ausência no grupo, não responde as dúvidas, mas na hora de vendida, é disso que está lá próxima dos alunos. Além desse grupo, como já dito anteriormente, servir apenas para bajulação e ataques, não para interação sobre livros. Cara, eu não vi se nesses outros tinha conclusão. Não tinha? Não, a pessoa não colocou a conclusão. Nesses daqui tem a conclusão. Está acabando, está acabando, fica comigo, vai embora. Não, não, fica aqui. Vai ter bolos em São Paulo. Brincadeira, Deus me livre. O cara quer saber também, a gente não está nem aí, eu nem voto, mas vamos continuar. Piadinhas ruins, olha, são quase 10 horas, já começou a me dar um pouco de fome, eu estou em jejum, não posso reclamar, não pode reclamar, mas eu já estou batendo a fome, não vou negar. Continuando. Clube de leitura, Mariana Brito, não entrega o que vende. Vamos ver se é a mesma coisa. A propaganda feita no Instagram e site vem de um clube de leitura, queria aprofundar nos temas propostos pelos livros, essa aqui é direto de Goiânia, Goiânia Goiás, abraço aí para os goianos, tem bastante gente de Goiânia também, na Shockwave, eu vejo lá os dados, né? Agora o final, tem um calor do caramba aí, agora o final de 2023, essa é a convicção, convicção que o serviço ou produto vendido não é entregue. Eu fiz reclamações via suporte e e-mail e nunca foram respondidas, blá, 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 a estratégia jurídica da empresa nos impede de cancelar a venda e ressarcir o dinheiro investido, pois eles liberam acesso à plataforma em dezembro com aulas genéricas de técnicas de leitura e a partir disso, de novo, o prazo de defesa do consumidor passa a valer. Hum, mesma coisa. Ok. Temos aqui, daí vem a decepção pelo conteúdo aulas e a resposta é não tem devolução do valor, pois já se passaram sete dias da compra. No mês de abril de 2023, foi o estopim de muitos consumidores com a aula do livro clássico O Processo de Kafka. Mais uma vez, a aula foi um mero resumo do livro. Sem nenhuma análise e no grupo do Telegram diversos consumidores se manifestaram descontentes. As pessoas da equipe do clube e alunas que não aceitam críticas de um lado e o restante insatisfeito do outro. O resultado foram discussões e o fechamento da comunidade e o grupo do Telegram por dias. Ah, foi essa treta, foi do processo. Isso foi só uma das ocasiões de discussões nessa comunidade, a qual eu saí, pois, além de não acrescentar praticamente nada, possui inúmeras discussões e ofensas entre os membros. Quanto às reclamações do produto, a própria Mariana manifestou-se dizendo que iria melhorar a qualidade das aulas, fato que aparentou que iria se efetivar em maio, porém, retornou ao mesmo padrão de aulas lidas. Sim, lidas. Literalmente. Na tela. É o modelo Guilherme Freire, né? Copywriter escreve, os carinhas leem no computador, né? Copywriter tá aí pra isso, não é verdade? Pra quebar o conteúdo dos outros, fazer o roteirinho bonitinho, essa galerinha senta e lê. Olha que trabalho fácil. Sentar e ler. É muito fácil, né? Não tão fácil. Se eu for fazer isso, eu vou ficar gaguejando, como eu tô sempre aqui me enrolando, mas vamos que vamos. Mas muitos imploram diante do que foi vendido por meio das propagandas. Acrescenta o fato de que as tais aulas do convidado, que são vendidas, foi explicado se tratar de um fator de amigos e não são obrigatórios. Mesma coisa. Enfim, sugiro que a empresa não venda o que de fato não entrega, que as estratégias jurídicas de entrega do produto em dezembro, que isso acontece na teoria, seja questionada. O consumidor, ao se sentir deve ser prejudicado, não encontra saídas administrativas para reaver seu dinheiro no momento que percebe que a propaganda não reflete o serviço produto adquirido. Ressalto que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a propaganda veiculada integra o contrato e que deveriam sim cumprir com o marketing produzido e veiculado. Toma uma aguinha aqui, né? E fico alerta para novos consumidores. Não recomendo a aquisição do produto. Existem outros clubes no mercado que cobram um valor menor e entregam o que realmente anunciam. É, tenho minhas dúvidas. Fiquei extremamente chateada e me senti, deve ser prejudicada, prejudicada no caso, por ter perdido um valor alto no ano de 2023 adquirindo algo que não condiz com o que é vendido, sem ter a possibilidade de ressarcimento administrativo, pois caso realmente queira devolução, o único caminho que me restaria seria uma ação judicial. Aí, considerações finais, a empresa não respondeu à reclamação, o que demonstrou mais uma vez total descaso com o consumidor. Eu não adquiro nenhum produto dessa empresa a mais. aplicar golpe, deve ser, contra o consumidor na internet, hoje está muito fácil, vender produtos digitais e não entregar o que foi vendido é muito lucrativo para as empresas. As redes sociais fazem propaganda de graça e sempre terá um público novo para se iludir. Minha dica como consumidora a quem estiver lendo essa reclamação é não compre cursos ou clubes ou qualquer produto da Mariana Brito. E também tem outros aí, a gente sabe que o modelo é parecido a copycat, né? Aí, de novo, aqui de São Paulo, São Paulo, nossa, até que enfim uma pessoa de São Paulo, hein? Bom, esse aqui está curtinho? Está curtinho, gostaria de alguma maneira ajudar para que as pessoas não sejam enganadas como eu fui e não percam o seu dinheiro. O clube Mariana Brito é nada mais que marketing de Instagram. Vou pontuar algumas coisas. Estratégia de venda, a venda é realizada em dezembro e o clube começa apenas em janeiro. Em dezembro, na plataforma, vai ter apenas algumas instruções, né? Então, tá lá. Então, não tem como cancelar o clube. As aulas são puramente rasas, nada mais é do que um resumo um concordou comigo, ponto para a Grifinória. Está aí, viu só? É audiobook, é audiobook, ruim ainda e caro, né? Não existe comunidade unidharmoniosa, pelo contrário, treta, treta, treta. Teve um episódio em que uma das fãs teve a ousadia e se sentiu no direito de vir me importunar e intimidar no meu perfil privado. Tudo porque ela e as demais fãs não aceitam que pessoas façam críticas e sugiram melhorias para o conteúdo do clube. Meu, as mulheres, os bichos, ia para cima que nem e ele em carniça, né? Que tovinho, mas tóxico. Que ambiente tóxico. Ó, os prazos das entregas não são cumpridos, convidados especiais também não vêm, tem aulas de convidados de 11 minutos. Bicho, 11 minutos é só a introdução que eu faço nos vídeos. Passando o recado. Material copiado da internet, por fim, agora já no final do clube, foi descoberto que o material de uma aula era uma cópia integral do material já existente na internet. Ou seja, pagamos caro para ter esse tipo de conteúdo que poderíamos acessar de graça. É o famoso Kibbe. Meu amigo, você acha que o copywriter dessa galera vai ficar perdendo tempo lendo o livro e fazendo resumo? Copia da internet. E não só ela, todos esses instagramers copiam conteúdo. Eu já achei conteúdo kibado de tese em inglês. A galera pensa que a gente é burro, que a gente não vai pegar lá jogar uma traduçãozinha rápida, bater as frases para ver se está igual ou não. O pessoal pensa que a gente é idiota. Você vai lá, a coisa mais fácil que você tem é pegar a kibagem dessa turma. É muito fácil, muito fácil. Tem umas filósofas de instagram aí que adoram fazer isso, pegar umas teses meio obscuras sobre Platão, não sei o que, dá aquela traduçãozinha bem meia boca de Google Tradutor e jogar lá como conteúdo inédito. Cara, ó. E tem os mais evidentes ainda, como o próprio Guilherme Freire. Isso daí, o Evandro Pontes mostrou, né, que o cara, ele fez, ele nem terminou, na verdade, né, não entregou a tese dele na faculdade e a tese é completamente kibada. O cara kiba trechos inteiros de outra pessoa. Então, tudo que ele escreveu é 100% kibado. Faz tempo já, né, que esse pessoal tem esse costume de, de plágio, né, plagiar. Ó, há um ano eu estava encantada e empolgada com os stories da Mariana Brito, com as promessas de um clube maravilhoso. Na teoria pode até ser, mas na prática não se engane, não vale a pena. Gostaria que alguém tivesse feito um alerta por aqui, pois descobrimos que nos outros anos do clube já havia muitas queixas de conteúdo. Desejo que menos pessoas caiam nessa propaganda de marketing no Instagram. Pois é. Viu só como é importante fazer esse tipo de crítica, de trazer à luz, né, esse, essa máfia dos clubes. Isso aqui é uma máfia, isso aqui é uma seita, sei lá que nome que se dá pra isso. É golpe mesmo. É um negócio terrível, ainda não as pessoas com produto que eles não entregam. Pô, tem que ser, né. Ainda bem que tem lá, tem thread no meu canal, a gente já fez programa sobre isso e tem mais pessoas denunciando essa sacanagem aqui. Não parem e não se intimidem também por essa turminha, tá? Porque o primeiro que eles fazem é ignorar, eles fingem que você não existe, que a reclamação não está acontecendo, depois eles vão atacar vocês. Mas sejam firmes, porque a sua crítica é válida sim. E o que está acontecendo aqui é uma puta sacanagem, esses caras têm que ser devidamente denunciados mesmo, né. Pelas pessoas que estão dentro do clube, pelas pessoas que estão notando, né, esse padrão aí pra arrancar dinheiro de todo mundo, façam a crítica. Isso aqui é necessário, é serviço ao consumidor. Chama lá o Russo Humano. Eu quero uma live com o Russo Humano. Ó, consideração final, então, é a empresa não entrou em contato, mesmo sabendo de tantas queixas dos demais participantes do clube. Fica claro que a empresa, principalmente a mentora do clube, a Mariana Brito, não se importa com a satisfação dos alunos, seu foco é somente ganhar dinheiro e enganar as pessoas. Infelizmente, não se trata só do produto, o clube de leitura. A mesma possui outros produtos, como o Maritalks. Maritalks. É uma esquisita. E a forma de prestar seu serviço é a mesma, não cumpre prazos e depois aparece com desculpas esfarrapadas. Tá gastando dinheiro no JK, amiga. Ela tem coisas pra fazer, mais importantes que trabalhar. Ó, fica a dica para os consumidores, fujam dos serviços dessa mulher empresa pra não jogar o dinheiro no lixo. Ai, meu amigo. E assim, a empresa não é só dela não, tá? É dela do marido, ó. É Bruno e Mariana, treinamento intelectual. estamos vendo aqui um treinamento intelectual que eles estão fazendo, né? Então, bom, tá aí uma uma parte, então, do que é o clube do livro dessa turma. E não pensem que é só da Mariana Brito. Os outros que copiam fazem exatamente a mesma coisa. Os grupinhos é só fofoca, é fã-clube, é intriga, fica metendo pau nos outros, atacando quem faz críticas. é 100% tóxico, ainda mais ser clube do livro comandado por mulher, pior ainda, mulher, ela, impressionante, a falta de, sei lá, de capacidade, não sei do que que é, de sair, né, dessas intrigas, abandonar essas tretas e entregar um produto que preste. E olha, vou falar aqui de experiência própria. No começo, né, do apoio coletivo, eu abri um grupo para os apoiadores e o grupo servia justamente para tirar dúvidas, o pessoal conversar, trocar material, ter ali um contato mais próximo, né, discutir o que foi apresentado, etc e tal. Adiantou? Não. O que que estragou? Mulher. Muita mulher no grupo, começou briga, começaram a se xingar, sabe o que eu fiz? Fechei o grupo, falei, ó, ninguém aqui está com maturidade suficiente ainda para estar no ambiente para ter discussões sobre o conteúdo. Então, começou a treta, fechei o grupo, falei, olha, e outra coisa também que eu fiquei em alerta em questão de abrir grupos no Telegram é justamente pela segurança, né, estava justo naquela época em que o Xandão estava de olho no Telegram, então falei, olha, gente, por esses dois motivos, vamos fechar o grupo pela segurança de todos vocês, a gente não sabe quem está aqui tirando print, apesar de ser um grupo bem pequenininho, não é seguro, evitar aí, né, espionagens, alô, alô, e também treta, se vocês não sabem se comportar e as pessoas, né, os administradores têm que ficar aqui como pais e mães cuidando da creche, desculpa, não dá, infelizmente não dá, então nós acabamos fechando o grupo por conta da primeira treta que deu, deu briga, fechou, falou, então não dá certo, esse formato não dá certo, e ali eu percebi que não adianta, eu não vou voltar com esse formato, então não durou uma semana, não durou nada, porque não dá certo, tá, e tanto que eu nem prometo isso, você vê, tem o canal fechado, que inclusive, eu compartilho sempre ali quando tem as lives fechadas, que é um canal que eu posto os PDFs, dou os avisos, para quem é assinante, só eu posto um canal, não é um grupo, não tem comentários, se o pessoal tem comentário, tem feedback, manda para o meu contato, manda para o e-mail ou manda mensagem para mim no Telegram, não tem grupinho, não tem fofoquinha, se alguém vem com fofoquinha, eu já, valeu fião, não estou interessada, tá bom, essas daí, eu não quero saber, a sorte é que não tem isso, você acredita? Depois que eu fechei o grupo, falei, não, esse formato não dá certo, fui enganada, fui tapeada, falaram que seria legal, não foi legal, eu fico surpresa com a qualidade dos ouvintes da rádio, com a qualidade dos assinantes do Shockwave Stream, como as pessoas me trazem dúvidas sérias, material muito interessante, discussões ali que eu falo, cara, perfeito, é isso mesmo, e depois de uma live, sempre tem algumas mensagens que eu recebo com complementos, tipo, olha, o Evandro falou isso sobre o varejo, olha o que eu encontrei, ou então, Ju, eu trabalho em uma empresa multinacional, olha isso aqui da ESG, me mandaram hoje, dá uma olhadinha, ó, exatamente o que você falou, cara, essa troca é muito legal, porque você vê que o pessoal está aproveitando o conteúdo, apesar do conteúdo fechado, ser mais direto, são informações, nós fazemos essa curadoria, digamos assim, de conteúdo informativo, para passar notícias para vocês, com uma análise por trás, não só ficar lendo notícia, e comentando com assuntos superficiais, quando o Pontes, ele faz as análises dele, ele vai ali na raiz do problema, né, então ele expõe toda uma rede que está ligada àquele problema, nós fazemos a programação sempre conectada do início da live, desde aquelas brincadeirinhas que a gente faz, né, com os prêmios, tira aquela tiraçãozinha de sarro, mas estão todas interligadas, mostrando que existe um movimento uniforme, que a coisa está indo como uma agenda mesmo, e no encerramento do programa, vocês conseguem fechar, né, esse ciclo, digamos assim, de notícias, como que as coisas estão acontecendo na Europa, no Brasil, como que elas se conectam, eu acho que esse trabalho é muito legal, nós encontramos aí um jeito de passar as análises, fazer os comentários das notícias de uma forma muito interessante, dá trabalho? Pô, dá muito trabalho, vocês não têm noção, olha, as olheiras não me deixam negar, sabe, é um trabalho muito cansativo, a minha voz está indo para o brejo, né, são muitas horas gravando, falando, etc, mas vale a pena, porque a gente vê o resultado, da mesma forma das lives especiais, quando a gente faz um conteúdo especial sobre a Rússia, um conteúdo especial sobre estados papais, por exemplo, meu, é uma riqueza de detalhes, porque é um estudo que a gente faz não em um mês, aquele dos estados papais foi quase um ano de preparação, então aqui nos bastidores, cara, é todo dia, é todo dia, são horas e horas, então para vocês terem uma noção de como é o meu ritmo, vou falar do meu, né, do Pontes, ele é diferente, eu acordo às seis da manhã, já preparo tudo aqui na casa, vocês sabem que eu gravo áudio, às vezes às oito, nove da manhã, dependendo da velocidade que eu faço o serviço de casa, cuido aqui, né, da família e tal, e depois eu já começo a trabalhar, então atualizo a programação da rádio, vejo se está tudo certo, pago as contas, vejo os boletos, faço aquela parte ali também, né, de contabilidade aqui, e já começo a procurar notícias, fazer essa seleção, separo um tempo para o estudo, né, voltei a estudar aí de novo, ai, 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 né, em busca do diploma perdido, vamos ver se agora vai, né, então estou estudando de novo, que já consome mais uma parte do meu tempo, mas eu me dedico bastante ao trabalho da rádio, né, que é o começo de tudo, e agora do Choco Wave Stream, então todo o saque, né, serviço ao consumidor, sou eu que faço, as edições, cuidar da rádio, praticamente tudo, né, eu que faço, coloco lá os conteúdos, fico de olho, preparo tudo, gravo os programas, então é um serviço pesado, é, às vezes, que nem ontem, eu fui dormir quase duas da manhã, porque terminando o programa, o programa terminou acho que uma e meia, e às duas da manhã eu ainda estava acordada, olhando as últimas notícias, tirando o que não presta, e selecionando para a pauta de hoje, que hoje é o Eleições 2024, então já tenho que preparar a pauta daqui a pouquinho, dez e quinze, e como eu estou nos dias de folga aqui, não fui para a academia, o pessoal lá já está pensando, e lá, a gótica não veio, mas infelizmente assim, tem dia que está muito corrido, eu não consigo ir, aí semana que vem eu já volto lá no meu ritmo normal, de manhã pelo menos fazer um exercício, né, que senão a gente fica aqui com a bunda quadrada, sentada muitas horas, a coluna em formato de camarão, não dá, então a postura, né, de um camarão também não dá, então nós temos ali o nosso dia a dia, cuida da família, trabalhar direitinho, entregar o produto para vocês, e lógico, o resultado do nosso trabalho, vem aí através dos cortes, dos acertos, e da satisfação de quem é assinante, tanto que nós temos apoiadores, que começaram lá com a rádio em 2020, e até hoje são assinantes, trocaram, né, migraram de plataforma conosco, estão no Shockwave Stream agora, e continuam apoiando a rádio, se comunicando, acaba até virando, né, ali aqueles amigos online, como diria o Celso Portioli, né, temos muitas amizades na web, então as pessoas têm esse carinho pelo projeto da Shockwave, têm um carinho pelo projeto fechado também, e elas falam, cara, tô aproveitando, né, a gente recebe muitos depoimentos, eu leio os depoimentos, deixo guardadinho, aqui nós respeitamos os anônimos, sabe, a gente não fica tentando doxar a galera, não, aqui nessa casa, nós respeitamos os anônimos, então eu agradeço, a todo esse pessoal, que tá junto com a gente, desde o início, é assim, é um apoio que sem isso, não adiantaria nada, eu não teria como manter a rádio, nem como manter o meu trabalho, então hoje eu posso me dedicar 100% na rádio e ao conteúdo fechado, né, então, ó, sim, vocês são tão fofinhos, que parece puxação de saco, né, então vamos falar uma coisa séria aqui, vamos lá, eu quero números, eu quero números, eu quero, aqui ó, vamos ver quanto tem de dinheiro envolvido nessa parada toda, vou dar uma pausa aqui, vou pegar os números pra vocês, aguenta aí. Muito bem, então voltamos aqui, agora vamos ver, né, o valor disso daqui, porque prometem tanto, bom, o valor do investimento do ano passado, foi 12 parcelas de 72 reais, ou 864 a vista, tá certo? Então o clube tem certificado, sim, certificado o que minha filha, vai pendurar um disso? Um papel, bora lá, ah, eu fiz clube do livro, meu, que coisa cringe, é um negócio muito tosco, é tosco, né, vamos falar a verdade. Bom, e aí ela diz como funciona, a cada mês faremos o estudo de um livro, e ao final dessa leitura, será disponibilizado uma aula, onde todo o assunto que foi abordado naquela obra, será minuciosamente explicado e contextualizado, essa aula ficará disponível em vídeo e em ebook, na plataforma Hotmart, além da aula ministrada por Mariana Abrito, teremos para todos os livros, a participação de especialistas, estudiosos e demais nomes que são referências naquele tema. Não tem, né, tudo mentira. Aí, o clube também tem um perfil fechado no Instagram, exclusivo para os membros, onde serão publicados diversos conteúdos. Mentira, né, no Telegram teremos um grupo fechado para interações e debates sobre os temas das aulas, esse grupo possui regras específicas para facilitar a convivência entre os alunos, que devem ser respeitadas sobre pena de expulsão. Não rola isso, né, não rola isso. Aí é que tá, por que participar então? A leitura é capaz de transformar as nossas vidas por completo, a partir dela saímos da ignorância, crescemos intelectualmente, nos tornando seres humanos melhores e mais interessantes. É o alto valor, né? Dessa forma, não existe maneira mais eficiente de se chegar a algum lugar, se não por meio da herança literária, que foi deixada por grandes pensadores. Entre, participe, leia, aprenda, cresça. A única coisa que, assim, você entra, você paga, você lê sozinho, você não aprende quem tá crescendo aqui, na verdade, a sua conta bancária, né, querida? Bom, ó, não tem o hábito da leitura. O clube é pra mim? Especialmente, ele existe também para que vocês criem o hábito de ler e façam da leitura uma atividade regular. Além da aula inicial, né, de técnicas, aprendizagem, memorização, todo mês você receberá um planner para programar e facilitar a leitura. Também não ocorre, né? Também não ocorre. Ó, não tem acesso às turmas anteriores e aos conteúdos anteriores. É por ano aqui, tá certo? Então, já sabemos aqui o investimento, 864. Belezura, belezura, belezura. Mas, não para por aí, porque tem uns livros, né, meu amigo? Você vai ler o quê? Ela disponibiliza uns PDF maroto pra vocês? Não, né? Quem disponibiliza uns PDF maroto, sou eu, nem clube de livro eu tenho. Mas sempre que eu posso, principalmente de livros lá do Archive, que são livros muito antigos, eu jogo os PDFs lá pra vocês, vocês não perderem tempo, gastando dinheiro aí com um livro que às vezes nem vai ser tão proveitoso pra vocês, né? E vamos ver o que tem, então, nesse clube aqui, o plano de 2023. São 12 livros, um por mês. Aí nós temos aqui, então, ah, inclusive, deixa eu até pegar, que eu acho que eu tinha o do outro ano. Pois é, eu acho que eu tinha o do outro ano aqui, vamos depois fazer uma comparação. Bom, vou voltar aqui um pouquinho, segura, 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 só pra eu pegar a lista completa, conferir se é isso mesmo, se tá tudo certo aqui. Acho que sim, né? Bom, nós temos aqui o mente cativa, lá em cima, né? Virtudes no cotidiano, escuridão ao meio-dia, a guerra contra o ocidente, educação do caráter, né? Nós temos aqui, qual era o outro? Acho que tinha um repetido também, né? Tá ali o famoso, né? O que deu a treta toda, o processo de Franz Kafka. Tem um C.S. Lewis, eu não falei, ó, sempre tem um C.S. Lewis, sempre. Tem o José Ortega e Gasset, Ideias e Crenças, tem o Qualquer Coisa Serve, do Theodore Darinpol, Darinpol, é isso, né? Sempre esses nomes me confundem. Mais um Chesterton aqui pra vocês, Gustavo Corção, Claros Curas, também os clubes do livro adoram. Eu já falei do Escuridão, né? Do Kostler, que mais? Educação de Caráter, também já falei, do Guilherme. Comunismo, Ópio do Povo, do Foto Xim, pessoal da Opus Dei, ama, ama. Livro Bônus, Virtudes do Contidiano, que é o livro bônus, então, né? Do Vitor Salles Pinheiro, que eu já falei. A Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray, também já falei lá. As Vantagens do Pessimismo, do Roger Scruton. Sempre tem que ter um escrotinho aqui, né? Sempre tem que ter, isso daí não pode faltar de jeito nenhum. Então, são esses aí os livros do clube de 2023, tá certo? Lá no passado, em 2021, quais eram os livros? Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se mudou muita coisa, né? Ainda na plataforma Cursolid, mudou, depois saiu do Cursolid, né? Aqui não tem o preço, mas não tem, mas tá aqui a foto. Ainda meio capinguinha, começando, né? Começou em 2019, se não me engano. Foi depois que o Bolsonaro entrou. Isso eu lembro. os clubes ficaram muito atiçados, assim, né? Acho que tava entrando uma graninha extra, se vocês me entendem. Bom, o Planner de 2021 foi o seguinte, ó. Em janeiro, então, tem o Caminho da Servidão. A participação especial foi do Alex Catarino, bicho. Só as... A melhor coisa que tem são as edits aqui no YouTube dele. Só isso vale. Lógico, direitos máximos, deveres mínimos. Isso aqui também, ó. A grande mentira. Esse aqui nem teve uma participação especial, nem sei se teve mesmo. A grande mentira. Abriu. Ação afirmativa ao redor do mundo. Filosofia Verde. Aqui do professor Thomas Juliano. Lavagem Cerebral. Meu, tudo da Agendinha. É, Agendinha, né, o Com, são esses livros aqui. O Diabo na História. O Manual do Politicamente Incorreto, do Feminismo. Meu, o livrinho, assim, ó. Nossa, participando da Renata Barreto. A mulher foi esculachada pelos marxistas. Vocês não têm vergonha, não? A galera realmente não sente vergonha, né? Não sei lá, dá um negócio assim. Isso aqui estava bem dentro da agendinha das livrarias mesmo, né? Educação livre e obrigatória, em defesa do preconceito, Pedro Augusto, intancável também. Opa! Ele, 1984. Eu falei que a gente ia chegar aqui num George Orwell logo, logo. O lado certo da história e ela, que todos adoram, né? Em range. Um pouquinho de... Um capizinho aqui, né? Um capizinho, só para dar um... Temperinho aqui, né? De boa. Ai, meu Deus do céu. Então, é isso daí, tá certo? Vamos somar, porque faltou aqui o valor, né, dos livros. Você tem que comprar livro, você tem que ler o livro. Então, nós temos R$ 864,00 mais R$ 612,00, num total de R$ 1.476,00 de investimento para você ser xingado em um grupo de Telegram. Dá para fazer isso de graça? Entra em qualquer grupo aí esquizofrênico, comece uma discussão, comece uma briga. Vamos ver aonde isso vai dar. Começa ali uma discussão. Quero ver, quero ver. Olha, para isso, eu tenho um texto que eu compartilhei hoje, inclusive. Será que eu leio agora? Hum, isso já virou um programa, né? Já virou um programa. Caramba. Eu vou ler o texto, então. Se preparem, vou beber água e já volto. Olha, vamos lá, vamos lá. A minha voz não está das melhores, mas vamos tentar aqui ler esse texto, porque ele é muito bom. Inclusive, ele acaba citando o livro, A Vida Intelectual, que eu já critiquei o livro, mas como eu falei, ele tem coisas interessantes, que, assim, a origem do livro como um todo, ela é muito suspeita, né? Depois voltem lá e leiam a thread que eu fiz no Telegram. Mas, no meio dessa baguncinha toda, temos ali pontos interessantes e óbvios, né? Pontos óbvios sobre a vida intelectual. E eles são ressaltados aqui com muita maestria e muito cuidado, né? Então, eu vou apresentar esse texto para vocês fazerem a leitura agora. Vamos lá? E vamos lá. Bem, mais uma vez aqui, com a voz não tão boa assim, mas eu vou lendo bem devagarzinho, ou não, que eu vou acelerando, né? Mas eu quero ler esse artigo aqui com vocês, esse texto. Vou colocar na tela, vocês vão acompanhando comigo, até devido aqui, né? A voz está um pouco rouca. Já estou chegando no final do programa completamente debilitada, né? Mas vamos que vamos, ó. O texto foi publicado no dia 30 de agosto de 2016 pelo padre Luiz Cláudio Camargo, da Fraternidade, né? E o título é Vida Intelectual vs. Vida de Curiosipos. Começa assim. Então, essa conferência, né? Foi proferida na jornada de formação do MJCB em 2012. E aqui está a sua transcrição. A obra que estamos propondo realizar em nossos priorados consiste exatamente na ideia da universidade. Versos 1. A universidade é a reunião de todas as faculdades iluminadas pela teologia. A nossa vida precisa alcançar essa unidade mais elevada e o lugar privilegiado para isso. Na situação em que nos encontramos hoje, são os nossos priorados. Quero comparar aqui os elementos normais da vida intelectual o ato, a estrutura da vida interior com sua deformação. Gostaria de comparar a vida intelectual com a vida de curiosidade. E daí tentar tirar os conselhos práticos para a vida especulativa. Pode-se dizer que há duas partes no esforço intelectual. Em primeiro lugar, há o que se pode chamar de estúdio, o estudo. Em latim, a palavra estúdio significa esforço. É interessante notar que toda a primeira parte a do esforço intelectual por causa da união e da relação entre o corpo e a alma é necessária para chegar ao ato específico em que a inteligência enxerga o seu objeto. Exige-se um esforço muito grande. O modo pelo qual chegamos ao conhecimento é um modo laborioso. Chamamos-lo de modo racional. É necessário ruminar até se chegar ao saber. Em seguida, temos um ato próprio específico. O efeito próprio pelo qual a inteligência vê o seu objeto, alcança-o. Pode ser chamado de Gaudium. Então, alcança-se a ideia e a alma repousa. Veremos quais as condições desses três passos numa vida intelectual normal e a sua deformação numa vida de curiosidade. A primeira consideração nessa primeira etapa do estúdio é a de que, como já se viu, não tratamos de uma atividade qualquer na vida do homem, mas de sua própria essência. Por isso, falamos de uma vida intelectual e não simplesmente de uma atividade intelectual. É, portanto, necessário organizar a vida. É necessário colocar o saber como princípio que organizará toda a vida. Se observarmos atentamente, veremos que essa organização da vida nos é dada pelas circunstâncias. Deixamos-nos arrastar por elas e, desse modo, tornamos impossível a vida intelectual. A maneira moderna de viver impossibilita a vida intelectual. Por isso, devemos lutar, puxar a espada e nos organizar, dispor os elementos na nossa vida. E aqui ele cita o A Vida Intelectual. A ideia central do livro A Vida Intelectual do padre Sertilanges é a seguinte, é preciso dispor e organizar toda a vida para que se consiga ter uma vida intelectual. Nessa organização, nós nos deparamos com a necessidade de dispormos as coisas a fim de se chegar ao que chamamos comumente de estudo. O padre Sertilanges diz que se conseguirmos estudar duas horas por dia, poderemos alcançar uma séria e verdadeira vida intelectual. Então, não será uma vida comum, mas uma verdadeira vocação intelectual. Muitos de vocês me dirão que duas horas é algo impossível. Eu lhes pergunto, fazendo o exame de consciência público, quantas horas passam na internet? E juntando a internet com a televisão? E juntando a internet com a televisão? E aqui no caso ele cita revistas, não temos mais isso, né? Quanto tempo? É preciso organizar a vida. Podemos dizer que o estudo está centrado na leitura. É preciso saber ler e nós não sabemos ler. A leitura nesse primeiro momento do estúdio é uma leitura laboriosa, exigente. É preciso encontrar a estrutura do que se lê. É preciso descobrir a ordem do que nos está sendo apresentado. É preciso chegar aos meios e métodos para alcançar essas ideias e retê-las. Lemos pouco, do pouco que lemos entendemos menos ainda e do que entendemos não guardamos nada. Cumpre organizar-se para não se ter uma bolsa furada. Esse estúdio, essa organização do meu estudo deve ser feita de tal maneira que eu não trabalhe em vão que meu trabalho não me seja inútil. Muitos de vocês me perguntaram o que se deve estudar. Encontrar o objeto de estudo adequado ao nosso estado é algo importante e é um efeito do esforço e do trabalho. A grande virtude exigida para se encontrar esse objeto é a de saber o que não se deve saber. É a de saber limitar-se. Num dos 16 conselhos de Santo Tomás ao estudioso, ao intelectual, diz ele que se deve chegar ao grande rio por pequenos riachos. É necessário também saber renunciar. eis um elemento importantíssimo para se encontrar o objeto. E sabendo renunciar, tendo a constância do objeto, é impressionante o quão longe podemos chegar. Se me permitem um relato pessoal, uma das coisas que mais me impressionou no seminário foi a organização diária em direção à vida interior. A maneira como estávamos obrigados a deixar o que é secundário e a nos dedicar ao ponto que se estudava como, dedicando-nos ao pequeno, alcançávamos muito rapidamente o grande é algo surpreendente. Em seguida, nessa mesma ordem de esforço, surge a necessidade de síntese, de encontrar, comparar, de chegar à unidade do que se estuda. Nessa estrutura da vida intelectual é preciso cuidar dos mínimos detalhes. É preciso, por exemplo, lutar pelo horário de estudo e conseguir dispor o horário. Muito facilmente falamos do desejo da vida intelectual e, no entanto, não temos horário para acordar, não temos horário para comer, horário para sair nem voltar, não temos horário para estudar. Achamos que se pode estudar a qualquer hora. Isso significa que não se vai alcançar o saber. É muito importante chegar até a última conclusão dessa organização da vida. Na laboriosidade da vida é preciso saber ler, aprender a fazer um resumo, antes de tudo é preciso aprender a escolher o livro, aprender a sublinhar, aprender a fazer um esquema, ou seja, conseguir trabalhar sem que se coloque o que se aprende numa bolsa furada. Outra coisa importante e difícil hoje é a disciplina da atenção. Vivemos num mundo disperso e, por isso, nós somos dispersos. No trabalho do estúdio, nessa etapa do esforço, há obrigação da produção. A covardia com que olhamos estudo neste mundo faz com que o estudo não seja algo muito subjetivo, pessoal, distante, que não exige obrigações. Não deveria ser assim. É preciso alcançar, evidentemente, em proporção ao que estou fazendo, ao momento em que me encontro, ao meu estágio no estudo, à produção. Exigimos isso até das crianças pequenas. Cadê a redação? Traga aqui, leia pra mim. A redação da próxima semana é essa. A obrigação de produzir é um meio pelo qual o próprio indivíduo vai medindo, entendendo e alcançando o que está estudando. Podemos reunir todas essas virtudes, todos esses esforços, toda essa laborosidade numa palavra que pode surpreendê-lo. Solidão. É necessário a solidão, mas não a solidão entendida no seu sentido pejorativo e moderno. Como o homem moderno não possui vida interior, a solidão lhe parece algo terrível, negativo, um sinônimo do fracasso. Essa solidão, porém, não consiste em sentar numa bela poltrona vermelha e pensar coisas complicadas, tomando vinho do porto em frente à lareira. Esse é um estereótipo do intelectual. O intelectual é um homem e por ser homem está obrigado a ter uma vida interior. A solidão é a proteção da verdadeira vida interior. Não é algo negativo, mas a proteção de algo positivo. Todo esse esforço, toda essa disposição, toda essa luta é um esforço pela virtude. A retidão das virtudes é a condição para a vida intelectual. No entanto, o mais importante, o essencial, é esse ato interior da inteligência. Se essa parte chamamos de esforço, podemos chamar a segunda parte de quietude. Então, já não se trata de esforço, mas de repouso. Quando a inteligência alcança o seu objeto, há um ato mais eterno que temporal. Os medievais sublinhavam isso com imagens muito impressionantes, como, por exemplo, cita o conto do monge que sai do seu mosteiro e em seguida escuta o canto de um pássaro e então entra num ato de contemplação que permanece por 300 anos. Quando retorna ao mosteiro, não havia mais uma porta, mas um muro. O que isso significa? Há nesse ato algo mais eterno que temporal. Vemos aqui o próprio ato espiritual e intelectual que alcança o seu objeto onde não há esforço, onde não há laboriosidade. A laboriosidade consiste na disposição desse ato, tal como um anel que se dispõe a receber a pedra preciosa do ato da inteligência. Podemos chamar essa segunda parte de silêncio, silêncio exterior como proteção e silêncio interior, pois não se busca o que já se encontrou. Esse descanso e repouso da inteligência é esse silêncio interior. O efeito próprio desse ato é chamado de gaudium. Há dois aspectos desse deleite. Ele é principalmente um deleite mais elevado no campo da inteligência e da vontade e vem acompanhado de um gosto sensível. É preciso ter provado desse gaudium intelectual para saber que muitas vezes nós trocamos ouro por palha. Esse deleite é a felicidade da verdade e é incomparável. Gostaria então de fazer uma comparação e lhes mostrar o grande perigo de cair na armadilha de se querer saciar o desejo da vida intelectual com as cócegas da curiosidade. É esse o ponto em que queria chegar. O grande inimigo da vida interior intelectual, o grande assaltante dessa vida não é a inação mas a curiosidade, a moeda falsa, aquela que se assemelha à vida intelectual e que não chega a saciar a vida interior mas faz cócegas nela. No estúdio, na primeira parte em lugar da organização, a curiosidade propõe a facilidade da dispersão. A organização e a laboriosidade exigem um esforço duro e doloroso. Santo Tomás sublinha que a vida intelectual exige muito mais esforço com baixo trabalho e laboriosidade do que a vida ativa. Essa vida interior exige um esforço e uma coragem muito maiores. Não se trata de uma fuga covarde da realidade. A vida ativa, porém, muitas vezes é uma fuga covarde da realidade. A curiosidade propõe como solução a facilidade da dispersão. Lançar-se à procura de todos os objetivos ou, desculpa, de todos os objetos significa que não se vai alcançar nenhum deles. É-se arrastado pelo vento do momento. Em lugar das virtudes que dominam as paixões, tem-se os afetos desordenados, profundamente desordenados. Nesse ponto, vê-se que o homem que supostamente se dedica ao saber pela curiosidade encontra-se em busca de companhia. Vemos em muitos blogs um exemplo dessa necessidade de companhia, de contato, de falar, de se fazer ouvir, de que o outro saiba o que você está pensando. Vê-se a necessidade de se comunicar. Não só não se sabe o que comunicar, mas é preciso se comunicar. A solidão é plena, a companhia da curiosidade é profundamente vazia. E essa necessidade do contato e da comunicação do que supostamente se sabe assemelha-se muito ao desejo da droga. Em lugar da síntese, que é laboriosa, absorve-se a confusão eclética das informações. É engraçado quando falamos de algum assunto numa conversa e as pessoas correm imediatamente para a internet, pesquisam no Google, leem meio parágrafo, voltam à conversa e dizem já sei do que se trata, já conheço o assunto e de fato acham que o conhecem. Elas têm elementos desconexos de informações não assimiladas, não entendidas e aquilo, aquilo desbasta. Deste modo, chegamos à ausência lamentável de produção ou então à superabundância de uma pretensa produção vazia. A respeito dessa comunicação, há o grande perigo de busca das amizades na vida intelectual, da fuga da solidão. A amizade necessária, mas apenas a verdadeira amizade. E por isso falamos da necessidade de que os priorados sejam o meio e o lugar da realização dessa vida intelectual. Essa vida intelectual, porém, é interior. Há um livrinho muito bonito, A Vida do Pequeno Plácido, Le Petit Placide. O Pequeno Plácido, o monge do seu do viciado, tem uma visão mística em que escuta. Ó Pequeno Plácido, saiba que a vida interior é interior. Ele fica deslumbrado e sente a necessidade de transmitir a mensagem aos padres, ao abade e até ao santo padre. A vida interior é interior. É certo. Precisamos de amizade e os priorados são um lugar para isso, mas é preciso que se realize verdadeiramente essa vida interior, essa vida intelectual, né, interior. A nossa vida intelectual é fundada principalmente na abstração, consiste em sobrepassar as imagens, o acidental para se chegar ao essencial. A vida de curiosidade nos enche de afetos e de imagens que se tornam obstáculos cada vez maiores para se alcançar a ideia. Em vez de nos dispormos à ideia, formos obstáculos no caminho que ela conduz. Ao deformar o estúdio, a curiosidade mata a quietude do silêncio, o ato próprio da inteligência do Intus Ledio. A inteligência já não alcança o objeto, mas vive de um saber alheio. É notável como o homem curioso parte supostamente da necessidade de uma total independência de sua vida intelectual e acaba possuindo um saber completamente alheio. Ele não consegue pensar e apenas repete o que escuta. O exercício intelectual do curioso é um jogo de palavras e palavras alheias. É lamentável. Além disso, o homem curioso nunca chega a provar o da... nunca chega a provar da deletatio. Desse gáudio, ele não o prova e desconhece o que é essa alegria de verdade. Mas ele pode conseguir o gosto sensível da informação ocasional. Essa falsidade do prazer intelectual, do prazer causado pela informação ocasional tem um efeito muito semelhante ao da droga. Deslumbra, causa prazer, o afago de si mesmo, o que chamei de cócegas da curiosidade, mas passa rápido, pois é vazio e sensível, unicamente sensível. E o falso intelectual, quando sente a necessidade de retornar àquela informação que possuía e não encontra novamente essas cócegas interiores, vai então buscar algo novo, a novidade. Gera-se a necessidade da novidade. E a conclusão, devemos atender, atentar, desculpa, para o perigo de se falar demais. A vida intelectual é impossível no falar demais. Não se pensa quando se fala muito. O excesso de movimento, correr de um lado ao outro, essa inquietude, até mesmo física, gera a incapacidade. Ademais, há a covardia diante do peso necessário para se alcançar a vida de estudo. É dolorosa a laborosidade para se chegar ao estudo. Por fim, falemos da internet. Ela tem um dom, uma capacidade, uma estrutura que consegue suprir e manter constantemente ao longo de uma vida inteira essa ilusão gerada pelas cócegas da curiosidade. Ela consegue deformar e idiotizar o homem. A internet é uma armadilha criada para a destruição da vida interior. Não caiam nessa armadilha. Muito já se foi dito os pecados contra a pureza na internet, sobre o perigo da perda de tempo na internet e sobre muitos outros riscos concretos. Mas, como disse Dom Galarreta, a constância na internet é um pecado contra a virtude da esperança. Acho essa frase muito verdadeira, pois a constância na internet representa a substituição do desejo do mais alto, a inclinação do coração ao que há de mais elevado. pela satisfação com o gorduroso prazer das cócegas, da curiosidade, da informação ocasional. Pense tudo imediatamente, sem esforço, sem laborosidade, aqui, agora, sem espera. Aparentemente, se tem tudo, mas na realidade não se tem nada. A curiosidade conduz o homem à idiotização. Os gregos chamavam um homem sozinho de idiota. A solidão possibilita-nos o encontro com o outro. A curiosidade, porém, isola-nos em nós mesmos e nos torna incapazes da verdadeira relação com o próximo. Então, dessa forma, eu encerro aqui, que virou um programa, enfim, eu vou subir esse programa no YouTube mesmo, não tem jeito. Eu acho que o conteúdo foi bem proveitoso, nós tivemos a primeira parte com aquela exposição do que são os clubes do livro, e agora, com essa leitura, com esse texto, dá pra entender melhor o que é uma vida de estudos, o que é a solidão e como você precisa se organizar, se preparar pra isso. Nem todo mundo vai conseguir, nem todo mundo vai ter esse tempo, porque a vida é difícil. E assim como eu já comentei muito sobre esse assunto no meu canal, já pegando de outros textos, também referências, ouvindo o que outros têm a dizer, como o próprio professor Evandro Pontes, que já fez também notas e comentários sobre isso, nós vamos juntando todas essas peças e entendendo um pouco melhor, separando esse desespero pela curiosidade, a pertencer a um grupo, a se sentir ouvido e a vida intelectual. Como eu falei, aqui no texto tem a citação do livro A Vida Intelectual, que eu critiquei no meu canal, continuo criticando o conteúdo desse livro e a forma que esse conteúdo foi apresentado, eu não acho um trabalho legal, eu acho que tem muita armadilha dentro desse livro e se você não tá preparado ali pra pegar essas nuances, você acaba se confundindo e dando ali um espaço pra um liberalismo um pouquinho mais escondido, mas pra quem já tem os olhos treinados fica evidente, então eu não acho legal as referências do livro e o jeito que ele lidou, então com o que seriam dicas de São Tomás de Aquino que não são provadas, aqui é tudo, nada foi provado, se aquela carta realmente foi escrita por São Tomás, se o autor realmente recebeu aquilo, então a gente fica em dúvida da origem real para a inspiração desse livro, mas em contraponto nós temos sim dicas importantes, dicas óbvias que foram sendo perdidas ao longo do tempo justamente por esses fenômenos do desespero, da deturpação aí, da vida intelectual e do que seria um estudo, isso é normal, a obra resgata um pouco dessas dicas e viu, foi aí de boa serventia para a execução desse texto, para essa palestra que teve, o que já é um bom sinal, e lógico, nas palavras ali do padre, tudo fica muito melhor, as minhas não chegam nunca nem aos pés, são só reflexões que eu vou fazendo conforme o conteúdo que eu vou recebendo e refletindo em cima, então aqui a gente acaba expondo essas ideias, essas dúvidas também, para chegar em mais lugares e para vocês fazerem essas mesmas reflexões, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo do programa de hoje, eu fico por aqui com essa vozinha quase sumindo, temos gravação hoje à noite, então, temos live hoje à noite, eu vou tentar repousar um pouquinho aqui e não falar tanto, mais uma vez, desculpa pela qualidade do áudio, espero que na próxima eu já esteja com a voz um pouquinho mais aveludada, não essa voz de tapa na pantera, pelo amor de Deus, então eu fico por aqui, muito obrigada e lembrem-se que todos os links que vocês precisam, inclusive para esse texto, estão aqui na descrição e assim também como o link do Shockwave Stream, se você quiser me ver aí de voz roca mais tarde, lá na live do Eleições 2024, é só assinar e participar, tá certo? Não tem grupo no Telegram, não tem treta, e aqui, se você quiser cancelar o conteúdo, você cancela diretamente pela sua conta, tá, mas não cancela não, fica com a gente, temos um ano inteiro aí de muito conteúdo para vocês, análises, política, né, e tem os especiais que estão chegando, nós estamos estudando bastante para montar esse conteúdo para vocês, ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato e eu vejo vocês na próxima, muito, muito obrigada, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.